E aí, gente bonita desse Brasil? E aí, gente bonita desse mundão que tá uma massa tipo caseira, muito simples, um manjericão bem fresquinho que eu vou usar nessa massa, esse manjericão vai dar aquele toque do chefe, viu moçada? Vai ser uma massa tipo caseira, bem gostosa, bem simples, ingredientes que eu vou usar aqui, eu acho que quase todo mundo tem, ok? Dois tomates italianos que eu vou usar aqui, vai ser dois tomates italianos, eu vou usar também aqui pra, nesse meu mundo, uma cebola média, uma cebola média e partiu pra aventura de hoje aqui, ó. Uma massa tipo caseira. E se você tá navegando aí pelo YouTube, caiu diretamente no partiu, aventura, aventura de hoje é na cozinha. Uma massa bem gostosa tipo caseira. Os ingredientes fresquinhos mesmo, quase todo mundo tem essa simplicidade aqui desses ingredientes. Vou usar bacon, picar um pouco de bacon, bacon, nessa manha massa tipo caseira. Vamos lá, galera. Repetindo, se você tá navegando a iscau por aqui, porra, galera, convido você a colar com Deus, depois cola com Oscar e vem me ajudar nessa massa tipo caseira aqui. Mas não esquece mesmo, aquele convite bem gostoso. Cola com Deus, depois você cola com Oscar e vamos ser felizes todo mundo, galera. Gente, eu vou usar um fio de azeite aqui, eu vou puxar um pouco de bacon, o bacon também, gente, essa massa aqui vai cair bem. Uma massa tipo caseira, né? Aí vou retirar, vou dar uma dourada, enfrentar esse bacon, vou tirar ele fora e depois puxar a cebola e uns 6, 7 de dente de alho, galera. Uma massa caseira, vou tirar esse bacon, já tô finalizando aqui, dando uma dourada nesse bacon aqui. Tirei um pouco, tirei um pouco da gordura, agora eu vou usar manteiga, galera. Tirei a gordura do bacon fora, vou usar o bacon, vou só aproveitar ele depois. Deixar ele secar bem, escorrer o óleo e assim se vai. Hum, tá um perfume aqui minha cozinha, gente, que você nem imagina. Agora vou entrar com a cebola média, galera, e vou entrar com uns 5, 6 de dente de alho aqui também, ok? Todo mundo me acompanhando nessa receita simples, que vai matar a minha vontade. Eu tô com uma fome, galera, quase 11 horas da noite, acabei de chegar de sampa. Tô com uma fome da aquelite. Ah, não, como eu tenho tudo aqui, ó, eu pedi uma pizza, mas pizza não, eu gosto de massa. Então, eu tenho essa massa aqui tipo caseira, então vai ser você mesmo. E pra acompanhar, vou abrir um vinho, galera. Tá frio por aqui, tá chovendo. Gente, eu entrei aqui com uns 5, 6 de dente de alho. O alho você põe a quantidade que você quer, ok? Vou entrar agora aqui com uns dois tomates. Tomate tipo italiano. E também aqui, galera, vou usar um pouco de orégano e manjelicão fresco, ok? Vou usar aqui um pouco de... Aí depois eu entro com o champignon. Olha que molho bonito. Depois derreter o tomate, o champignon picadinho. Já piquei. Olha que lindo. Esse molho vai ficar divino, galera. Vai ficar divino mesmo. Um pouco de orégano pra aqui. Hum, orégano é muito bom. Muito bom. E combina. Entendeu? Com manjelicão fresco também. Vou entrar, jogar umas folhinhas de manjelicão fresquinho aqui dentro. Gente, tá vendo que muito simples, mas que bonito, grosso. Depois daquela massa cozinhar, aquela massa 5, 6 minutinhos. Hum, aquela massa tipo caseira. Galera, de grão duro. Muito bom. Manjelicão fresco, galera. Gente, tá um perfume aqui minha cozinha. Você nem imagina. Tá vendo que receita simples? Convido você. Sempre estou, ó, afirmando meu convite pra você. Vem. Cola com Oscar. Cola com Deus. Não importa. Cola, galera. Cola com Deus. Ok? Meu convite tá feito. Tá confirmado meu convite, ok? Cola com Deus. Depois você cola com Oscar e vem me ajudar aqui nessa cozinha, nessa massa tipo caseira. Vou deixar aqui e já vou cozinhar a massa tipo caseira por uns 6, 7 minutos. Olha que massa linda, galera. Hum, hum. Tô com uma fome daquela. Vou aproveitar e vou abrir um vinho logo pra dar um... Tomar uma tacinha antes de... Pra abrir o apetite. Porque eu tô com muita fome, galera. Acabei de chegar de samba, ok? Olha que massa linda. Tá muito bonita mesmo, galera. Hum, é uma massa tipo caseira, ok? Vocês viram com o molho muito simples mesmo. Pode fazer, gente, que vai dar bom. Depois ralo aquele queijinho parmesão top aqui por cima. Olha que massa linda. Já vou ter... Já tô finalizando. Deixei ela cozinhar por 6 minutos, galera. Deixei ela cozinhar aqui por 6 minutos. Só joguei um pouquinho de sal. Agora eu vou abrir aquele vinho, né, moçada? Abri um vinho pra comprar essa massa tipo caseira. Um vinho que eu tenho aqui. Um vinho argentino. Gostoso. Suave. Hum, tô com a fome daquela. Vamos lá, galera. Me acompanhando aqui, ó. Então, já abri. Só aquele perfume já aqui, ó. A tampa já aqui. Solta aquele perfume, ó. Hum, hoje eu passo bem, galera. Olha que massa bonita. E fácil de se fazer, galera. Deixei cozinhar por 6 minutos. E agora aqui, ó. Jogar esse molho especial que eu acabei de fazer. Você viram que molho bem simples, galera. Bem simples mesmo. Agora vou, galera, vou ralar um queijo parmesão aqui por cima. Depois jogar aquele bacon que eu dourei aqui em cima, ok? E partiu pro controle de qualidade. Todos convidados para me ajudar. Partiu o controle de qualidade. E agora só vou jogar o bacon aqui por cima. Ralando bastante queijo nessa massa gostosa, divina. Massa tipo caseira ao bacon aqui agora. E partiu pro controle de qualidade, né, moçada? Partiu pro controle de qualidade. Espero mesmo que vocês gostem do vídeo. Hum, vou me esbaldar agora, moçada. Aquele convite tá feito. Cola com Deus sempre que sua vida vai ser bem melhor. Depois você cola com Oscar. Vem fazer parte da minha família. Que eu vou fazer parte da sua família também, ok? E vem ser feliz comigo aqui, moçada. Vem ser feliz comigo. Hum, agora passo bem no controle de qualidade com esse vinho aqui. Hum, obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Partiu a aventura de hoje. Tá se esbaldando nessa massa tipo caseira, moçada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.